Fala galera, assistindo o canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo hoje a gente vai curtir um pouco da gameplay do jogo Banisher's Ghost of New Eden. Jogo que eu nem sabia que existia, mas a desenvolvedora entrou em contato comigo e ofereceu a chave pra gente fazer um teste aqui no canal. A gente vai estar jogando a versão do PC em 4K, tudo no máximo. Então já dá o seu like aí, vira mesmo por R$7,99 e vambora lá. Vamos lá pessoal, salvo engano a Focus fez Warhammer, não é? Space Marines, alguma coisa assim. E eu acho que ela está por trás também do Plague Tale, não tenho certeza. Vamos torcer pra que seja um bom jogo. E deixa aí nos comentários se você quer ver série desse jogo aqui no canal. Ele me pareceu bem interessante, cara. Senão não teria pedido a chave, aceitado. Eu sonhei de roupas. Eu sonhei de roupas. Eu sonhei de roupas. e isso no meu game YouTube vai desmonetizar isso aí cara e um bom dia para você também o que é? Estamos em New England Welcome to America Something's bothering you Charles's letter What of it? The ghost must be uncommonly dangerous or he would banish it himself Then we shall charge him double Ah, I'm serious If the Reverend needs help, this can be no easy business Red, you best be ready Oh, be careful Master Duarte Tá bem feita né, a dublagem e os personagens Your apprentice stands ready to serve Come on Atea, we need to go Night B Rory McWraith Gallant to the last Life to the living Death to the dead We are complex and emotional beings Many entangled Many entangled are the ties that bind Many entangled are the ties that bind Since the beginning of memory Banishers have fought to sever those ties Death is but a trifle It comes to us all To haunt To haunt or be haunted There lies the true horror I, Charles Davenport, should know it The haunting of New Eden scared me to death Ideally wish I had not beg my friends to come and lift the curse Bom Parece muito bem feitinho até agora né Um jogo feito não real Talvez tenha um orçamento um pouco mais baixo Mas, ok, uma franquia nova, né? Eu nunca tinha visto esse jogo, não o conhecia, os caras mandaram, eu entrei assim, vi as imagens, falei, pô, tá bem feito, cara. Dá pra testar sem meter o pau. Você deveria estar na taverna. A temida é real, né? Vamos lá. Se eu segurar pra frente, ela corre. E aqui eu mudo a câmera. Bom, tá com uma sensibilidade muito grande, né? Parece que ela só corre. Ah, não, tá com uma sensibilidade muito grande pra andar. Eu não lembro da última vez que fizemos algo mais do que trabalhar. Depois disso, nós devemos ter a saída de algum lugar quente e seguro. Os mortos não sepem. Não tem nenhum lugar. Mas não é uma ideia de ruim. Bom, já de início, desnecessário aquele mapa ali em cima, né? Pelo menos no início. Na verdade, eu acho isso desnecessário em todos os jogos. Mas tirando isso... Só os movimentos aqui precisam melhorar um pouco, porque tá muito sensível. Bom, tá rodando num Ryzen 7... A Ryzen 9, né? 7900X com 32GB, 6 e 400. E a 7900X TX com tudo no máximo 4K. FSR em qualidade. Tá bonito o cenário, né? Se for tipo um Plague Tale, já tá valendo. Mas pelo que eu vi, o jogo tem combate. E o temido tronco pra baixar, hein? É... Empurre pra frente e aperte o A pra passar por cima ou por baixo. Nossa, mano. Acredito que esse jogo estará disponível em todas as plataformas. Basta você conferir aí. Essa textura aqui ficou uma pica, hein? Ah... Eu acho que nós podemos ir até aqui. Certo, vamos trapezar pelo controle do controle que caiu. Cara, está muito sensível ao controle, muito. Parece que está sujeito. Cuidado! Bom, eles já mandaram no e-mail, né, que o jogo teria uma atualização Day One. Mas essa viradinha aqui, ó... Pressione RB para destruir elementos quebráveis. Ah, então ela bate, ó. Vou tentar achar um lugar aqui. Também não. Que isso é igual Dark Souls. Nossa Senhora! Eu não acreditei. Ih, ó... Esse aqui é ataque pesado. Combate, Manos! Fui. Asta, acústica. Óh. Uma, segunda. Menina... Que isso que está vendo aqui, Certo? Vamos. Óh! Fui! Ou eles estão mantendo dentro? Se vocês conhecerem alguns jogos assim, com orçamento um pouco mais baixo, pra gente dar uma testada aqui no canal, manda aí que a gente vai dar uma olhada. É, é, os corredores dão real, né, pelo menos até aqui. Ah, mais corredores. Caralho, esse pulo é uma foda, filho. Aqui ela tá andando sozinha. É, é, é. É, é, é. Pessoal, já deixa o like aí, se puder. Agradeço muito. Se inscreva no canal. Coloca aí nos comentários se você quer ver uma série desse jogo aqui, porque acredito que pode ser bacana até. Caraca, eu odeio isso, por favor, não façam isso. Atacar com suas armas e enche o indicador de banimento. Quando o indicador de banimento estiver cheio, pressione A para banir seu alvo. Caraca. Vamos banir, vamos banir. Ah, então foi isso que o cara fez. Baniu. Cara, o combate não é, não é ruim não agora. Pô, esse negócio aqui mostrando uma bolinha. Tu tá no, no Playstation. Pô, tu vai... Aí tu chega perto e aparece o ar. Né, eu já acho que não tinha que ter nada mostrando. A gente, pode ser que a gente consiga tirar essas coisas, né. Vamos lá. Tentar tirar aqui, porque... Tá zoado, né. Jogabilidade. Tutorial. Desativado. Não quero ver. Indicador de ameaça. Desativado. Ocultar HUD inteiro. Ativado. Tem certeza que dizer isso aí? Não. Quero aplicar. Vamos lá. Tá bom, apliquei. Deixa eu ver se no controle tem a sensibilidade. Velocidade da câmera. Sensibilidade do mouse. Não. Tá. Acredito que... Não, não vou corrigir porra nenhuma, né. É assim. Pô, um trilhão de vezes de melhor. O jogo sem nada. Vamos ver se saiu os numerozinho também. Saiu. Bane ele, bane ele, bane ele. Ah, velho. Continua aparecendo o asinho ali pra pegar a parada. Compliquei. Eita aí de galera. É porque os jovens de hoje em dia não conseguem entender que a parada caiu brilhando ali no chão que é pra pegar, entendeu? Você tem que mostrar pro cara... Que é pra pegar. Senão ele não sabe, ele não pega. Isso tudo vai ruim para o caso. A situação é melhor do que você pensou. Vamos esperar para ouvir o que o Charles tem que dizer. Bom, vocês sabem que o Plague Tale... Eu... Eu... Cara, eu tenho quase certeza que a Focus fez o Plague Tale. Tá bonito o jogo, ó. Essas iluminações da Unreal... São bonitas. Eu não sei se é Unreal 5 ou 4... Mas o Plague Tale foi um jogo muito bem feito, cara. E eu não sei se eu tô certo. Coloquem aí nos comentários, né? Ah, Balta, por que que você não pesquisa? Não, não, não. Isso aí é lá nos... Cara que sabe de videogame. Eu não sei nada de videogame, cara. Quando nós chegamos na cidade... Nós devemos dividir para cobrir mais terra. Você pode contar com o aluno mais responsável... A Banha de Tarkhidav. Vamos ver se você lembra algumas das suas ensinadas. Se você está com isso. Sempre. O jogo tá rodando bem, mas tá com alguns stutterings ali. Deixa eu ver aqui como é que tá. Ah, tá rodando a cento e porrada de quadros, né? Num... O V5 não tá em 60. Porque a televisão tá com cento e vinte quadros. É... Eu sempre recomendo que se você for jogar em 60, cara... Coloca a taxa de atualização do monitor em 60 também. Ou você liga o... Adaptive Sync, VRR e tal. Mas mesmo assim ligado às vezes fica dando uns... Uns lagzinhos, né? Então vamos lá. Acho que aqui que a gente vai... Não sei se a gente vai se separar aqui. Tá vendo? Algumas coisas parecem bem feitas, mas outras nem tanto, né? Olha esse poço aí. Não tem uma estrelinha. Não tem um estrelinha. Não tem um estrelinha. Não tem um estrelinha. Não tem um estrelinha. Essa cidade é mais e menos acima de um segundo. Eu acho que... E dá pra gente ver também que o FSR ele tá chuviscando bastante a imagem Ali por exemplo nessa madeira dá pra perceber E essas travadinhas eu tenho certeza que se eu tivesse jogando em 60 quadros não ia tá acontecendo, o jogo é óbvio É, Esther não gozaria aqui, tá né Será que é aqui? Tem alguém ali dentro Bom, eu acho bacana que se lancem jogos nesse estilo Porque, pô, são jogos diferentes Tudo bem, diferentes não, são jogos iguais a vários jogos que a gente tem Mas são novas histórias, cara, que tá faltando E eu tô de saco cheio de God of Order, Last of Us, sempre a mesma coisa Né, pô, os caras podiam investir em histórias novas Porra Ai, alguém aí É, eles precisam acertar esse controle, cara Precisam, porque o jogo tá com uma atmosfera maneira E, eles estão ficando médica E eles estão ficando patterns Você vai ser a passagem dos dedos? Vem bem tarde Desculpe, eu desculpe Mas se o que o ministro Davenport pronuncia os seus nomes Eu esqueci Onde é a hospedaria, ou o que você faz por aqui? Cara, eu sei que eu sou chato, bacana, mas compara isso aqui com Starfield, cara. Sim. Ao lado da forca Vamos procurar onde é Aqui tem uma forca Cara, olha A atmosfera do jogo tá bem maneira Cara Tá bem maneira Tipo assim, faltam uns detalhezinhos Né, mas Pô, não sei como é que vai ser a história e tal Mas os personagens Estão maneiros A interação entre eles tá maneira Né, lógico Falta um polimento nos gráficos Até porque provavelmente os caras não tem Nem tanta grana Nem tanto tempo Pra fazer algo É Realmente bonito Mas tá Tá ok Vamos lá Sem cortes Charly, nós estamos aqui E as suas pedras são respondidas Pouro como uma bebida Finalmente Banish ela Por favor, come in Como é chamado Você serve uma mulher Você pode sentar bem Nós conversamos Caralho Caralho Olha lá Que elas estão na mão dos games E aí Vamos lá 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 Bennington Capitão de trem É o nome dele. Esse aqui é o Tic-Skin Noosmith. Nós somos os selecimentos. O que é a resta de nós? Por que Charles não está aqui? Nós estamos desculpados por perdão. Nós vamos fazer o que podemos para a mãe dele. O reverend está morto? Quando? Como? É uma tragédia terrível. Mas a nossa fé sustentá-nos, nós ainda estamos muito em choque. A choque do reverend Davenport é tão grande que devemos estar aqui em conforto, perdendo seu tempo. As governador da Colônia de New Eden, é minha responsabilidade. Olha nos. Está aqui esperando para encontrar a mesma fé. Podemos todos estar miles longe agora. Você lhe faz o que você quer. Eu quero viver. A esteemed select woman pode ser... ...brusque. Desculpe-me. A resta assurada, que sua aptitude é muito longe do seu dinheiro. Ou o que o que é. No ponto ainda está, Fairfax. Estamos sentindo aqui, sem nada. Nós somos as lambas para a slaughter. Os banalistas estão aqui. Talvez com a sua expertise, nós ainda podemos prevê-lo. Então eu vou deixar você com sua expertise em gos e deuses, para descobrir. Minha expertise em sangria e batalha é de pequeno uso. Mestre Estuarte, se eu posso ser de serviço, vocês podem visitar me em casa. no outro lado da rua, como se fosse. Bem, governador, você vai sair ou você vai ficar? Eu vou ficar ou eu vou ficar? Eu vou ficar. Pô, cara, tá bacana. Tá bacana. Não sei qual vai ser o preço, né? Pô, cara, tá bacana. Não sei qual vai ser o preço, né? O que você acha que aconteceu? O que você acha que aconteceu? Não sei. Pô, cara, risada por um desfazio, que é claro que Charles' desfazio de Deus é ligado para o seu investigador de Relação. Pô, na minha vida, eu acho que, para todos nós, que todos nós, possam ter a sua vida. Peril. Você vê, em minha vida, eu, também, era algo de um demonólogo. Uma boa pessoa, se eu dizer assim. Nós não somos demonólogos, e nem é Charles. É sua vida, Esther, taking visitas? A vida, Davenport, é a casa, e não há muito. A casa é o dock. Eu ofereço Charles a casa com uma vista através de uma meia bonita, mas ele não. Ele preferia a vida da cidade. Parla com ela, se ela vai ver você. Mas ela não sabe mais do que nós, sobre como o seu marido morreu. Por que a cidade está tão vazia? Por que a cidade é tão vazia? De quem não morreu, nós somos os poucos que ficaram. Seus motivações podem diferentes, todos os que ainda estão mostrando uma verdadeira fé, e coragem, em frente à nossa adversidade. Muitos que deixaram, onde eles foram? Boston. Outlying settlements. Em qualquer lugar, em qualquer lugar. Mesmo, como você já ouviu, o que o tempo pode ser fechado, tem que ser fechado. Alguns que acreditam que as passas por as escuro as escuro for salvação. Eu não. Eu acreditamos que nós devemos manter nosso marido. E eles voltarem? Vamos lá, sobre a maldição. Eu acho que o calor é a pior parte. Este não acabamento de verão está muito pesado em nós todos. A pior parte, ele nos encaixa aqui. O que causou isso? O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Você tem que fazer muito melhor do que isso, eu acho. O contrato está... Se você tem, sim. O contrato está... Para Charles. Tudo bem. Para Charles. Obrigado. Nós temos o que precisamos. Então eu desejo você sucesso. A minha instrução, um quarto está preparado para você na casa da escola. Eu vou estar aqui, se você me precisa. Praticamente sem corte, né? Cara, eles precisam ajustar isso. Pô, porque o jogo está com uma atmosfera bacana, cara. Né? Precisavam ajustar... Vamos lá. Aviso do proprietário da hospedaria. Como anunciado na última reunião na prefeitura. Por meio desta, fecho a taberna Kings Arm. Deixando a chave com os membros do conselho. Não haverá cerveja nem bebida vendidas até que a maldição seja desfeita e eu volte. As dispensas estão trancadas e também os quartos. Deus abençoe. Então, parece que surgiu uma maldição. Né? As pessoas fugiram da cidade. Ó, está vendo? Ele está com esse... Está... Está zoado isso aqui. Está zoado. Não sei se eu posso passar um feedback para eles, né? Vou até mandar um e-mail para o cara. Falar, pô, acho um jogo bacana, mas... Precisa ajustar isso aqui, cara. Não sei se eles aceitam isso como feedback. Mas, cara... É bem jogável, cara. Né? Uma historinha... Pô, a gente tem que viver novas histórias, né, cara? Está faltando isso. Nos jogos. Tudo sempre igual. Mesma coisa. L e Abby. Pô. Não, os caras tinham que acertar. Tem que acertar. Então, aqui tem, ó... Então, aqui tem, ó... Vamos lá. Essas pessoas são idiotas. Essas pessoas são indefesas. Essas pessoas são indefesas. Essas pessoas não têm ideia do que eles estão contra. Escolhause... Escolhause, docas e cemitério. Cemitério foi onde o cara morreu, né? E... Casa da escola pra cá. Ó, tem algumas pessoas na rua, já. Provavelmente dá pra gente falar com elas, ó. Ah, tá. A gente tem que ir primeiro na mulher, né? Falar com o cara. Então, você está ouvindo o Pratlinho do Fairfax? Esse homem se torna uma frase bonita, e faz isso com a exclusão de tudo mais. Você é o capitão aqui, sobre a maldição. Algum pensamento sobre as origens da cursa? Não é útil. Eu sou um homem militar. Eu não sou um artista escuro. Eu vou pegar isso como um trabalho gentil. Você não acredita no meu trabalho. Eu posso dizer que você é uma mulher de talento e habilidade. Eu respeito isso. O resto é, é seu remit. Não mine. Eu e o guarda. O guarda. Você e o Scots Greenhorn, você é o ope. Você é o melhor. Eu vou pegar isso. Eu vou pegar. Não sei se não. Né, me parece um jogo bacana pra você curtir. E eu quero continuar esse jogo, cara. Olha lá, docas, cemitério, pra cá, né, perto das docas. Olha como é que é mais legal você jogar um jogo sem aquela porra te mostrando pra onde você tem que ir. Você chegou na cidade, você vai procurando as placas. Ah, pra lá que é as docas? Beleza, vamos pra lá. Né, não é mais legal? Coloquei em frente o lago, né? Pode ser aqui. A gente já deu a volta. Vamos lá, vamos ver se é essa casa aqui. Não. Pode ser aquela lá que tá acesa. O controle tá muito ruim, cara. O controle tá muito ruim. Ó, as docas. Na frente ao rio, vamos ver se não é aquela casa ali. Que isso, cara? Não tem um cara aqui. Aqui. Deve ser essa. Tá vendo? Essa viradinha dela é horrível. Tá bem feita, cara. A dublagem. Estar, você não está se sentindo. Nós estamos aqui. Eu me desculpe, nós não chegamos aqui no tempo. Eu sei. Charles continuou dizendo isso. Tenha confiança. Eles vão vir. Se só ele mantém sua confiança. O que aconteceu com ele? Poxa Charles. Só um vítima do Cursa de New Eden. Você sabe como ele é. Foi. Não tem nem marido. Está igual o Sub, não tem nem namoradinha, né? Vamos lá. Há algo que devemos saber. Vamos lá. Isto é algo que devemos saber sobre isso? Senhor, me desculpe, eu não posso endurecer isso. Eu não posso endurecer isso e Charles não merece. O que é? Não, Esther. Por favor. Eu tenho que sentir Charles presentes sobre a casa. O seu espírito lingers. Ele precisa de ajuda. Se ele estiver aqui, eu prometo que eu não vou ter restado. Até ele tem o seu. Você pode nos contar. Nós vamos começar com a casa. Vamos lá. Então parece que eles falam com fantasmas, né? Porra, está muito zoado isso aqui. Está vendo? Se eu virar para cá, olha. Você estaria mais confortável. Eu sou muito gentil, mas... Há um longo dia antes de nós. Eu não quero te preocupar. Eu não tenho muito. Mas promete-me que você vai vir para o dia de amanhã. Por causa da vida antiga. Claro. Bom, pessoal. Então eu vou ficar por aqui. Já deu para a gente ver um pouquinho do jogo. Isso aqui não é um review. É umas primeiras impressões. Para eu poder fazer um review disso aqui, eu teria que zerar. E eles mandaram a chave liberada aqui para zerar. Mas eu não vou fazer isso. Eu devo fazer. Se for fazer, eu vou fazer em live. Quero pedir aí a opinião de vocês. Se a gente continua ou não. Eu achei bacana. Bem jogável. História interessante e tal. Combate dá para levar. Não sei como vai se desenrolar. Mas parece que deve ser isso aqui. Eles vão ficar investigando o que aconteceu. Da onde veio a maldição. E vai ter uns combatezinhos. E... Ok. Acho que é o tipo de jogo que... Agrega... Bastante aí. Principalmente na falta... De jogos com histórias interessantes. Hoje em dia. Então eu agradeço... A participação de todos. Coloca aí embaixo a opinião de vocês sobre o jogo. Já tinha gente na live me pedindo e me perguntando sobre esse jogo aqui. E... Também é claro que vocês querem ver... A saga completa aqui e na Twitch. Peço que vocês se inscrevam no canal. Dê o like. E virem membros por R$7,99. Caso vocês queiram ajudar o trabalho. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Tamo junto. É nóis. Um grande abraço. E até a próxima. Fui. Muita provisão é esta.